Certamente está aqui porque quer aprender como se faz um plugin. Assiste o vídeo completo que você vai aprender tudinho. Deixe aquele like para ajudar e subscreve o nosso canal se for novo no canal. Então, continua com o vídeo. Tchau! Fala aí galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou trazer uma dica aqui para vocês como criar plugins, galera. No último vídeo de plugins eu mostrei como desbloquear a bazuca aí. Mas hoje eu vou mostrar a vocês em si como criar um plugin, galera. Aqui vamos apertar aqui em plugins. Para selecionar um novo. Aqui você pode criar um cubo aqui. Esses aqui que já está pré-definido. Ou você pode clicar em criar um novo do zero, galera. Vou criar um novo aqui do zero para mostrar para vocês. Vou apanhar essa lã branca aqui. Escolher. Vamos apertar aqui em escolher. Aqui tem os detalhes aqui. Resistência contra o fogo. Rigidez. Aqui ela não tem muita resistência contra o fogo, mas eu posso colocar muito aqui. Rigidez do bloco será muito... Demora para quebrar isso. Aqui a velocidade de queima. A chance de incêndio. Intensidade de luz. Aqui. Se ela oferece luz, como um... Aqueles blocos aí. Aqui podemos trocar. E quando quebrarmos ela, ela vai dropar algum item aqui. Que vocês quiserem aqui. Por exemplo, eu vou desbloquear essa granada aqui. Essa, como é o nome? Granada de fogo de artifício. Mas aqui você pode escolher o que você quiser. A bazuca ou a peste. Qualquer que você quiser. Aqui. É um bloco sólido ou um bloco líquido. Vamos mexer aqui. Esse aqui com outro bloco, galera. Aqui. Você pode mexer aqui. Na sua descrição. Aqui vamos colocar. Aqui alguma coisa. Aqui. Vamos colocar. Já colocamos a descrição. Aqui já não tem mais nada com blocos, galera. Vamos clicar em salvar. Salve com sucesso. Agora podemos salvar. Aqui vamos criar outro bloco. Agora vamos criar em novo cubo. Aqui. Vou apanhar essa... Esse tabu aqui. Já está pré-definida essas coisas aqui. Vamos apanhar e colocar com um bloco sólido. Ou um bloco de ar. Ou um bloco de líquido aqui. Vamos colocar um bloco líquido. E salvar e retomar, galera. Aqui. Agora vamos passar para a aba monstros. Que tem mais coisa aqui para explicar. Vamos clicar. Que é um original. Vou apanhar uma galinha. Ok. Aqui tem o tamanho. Podemos alterar o tamanho para colocar gigante. Aqui. Podemos alterar o nome. Vamos colocar frangos. São S. Para ser diferente. Descrição. Podemos alterar o que vocês quiserem. Agora vamos aos atributos. Aqui. Tipo de criatura. Pode ser um monstro ou um animal. Vou colocar como monstro. Saúde. Saúde aqui é a vida. Vamos colocar em assim. Atacar. Atacar. Vou colocar aqui. Mais. Mobilidade. A velocidade. Eita é lento. Eu vou aumentar para extrema. Não. Mais rápido. Aqui características do movimento. Aqui. Tem muitas outras coisas. Você pode. Pode alterar. Tipo. É a galinha. Salta de um lugar alto. Não toma tanto. Aqui. Voar. Vamos desativar assim. Capaz de nadar na água. E essas coisas aqui. Confirmar. Dropar. Podemos tirar o drop. Ou colocar o drop. E escolher o que nós quisermos. Aqui. A quantidade de XP. Vai. É. Dropar. E aqui. A batalha galera. Vamos escolher aqui. Padrão. Tá aqui. Monstros. Área de mel. É. Tipo. Os quadrados que ela vai atacar galera. Tipo. Vai atacar de longe. Ou de perto. Assim. O campo de visão. É. Por exemplo. É um. Tipo. Mostra que ele tem lança. É. Aquele que tem lança. Vê você. E vai correr atrás de você. Mas você. É. Já foi. Aqui. No sobrevivência. Para. Para o centro do mundo. Aqueles. Bichão. Grandão. Vê você de muito longe. Então. Eles tem. Uma. Melhor visão. Campo. Eu vou aumentar aqui. Atacar. Ataque. O tipo de ataque. Aqui. Tá. Em mel. Tipo. Bater. E aqui. Em remoto. E. Já não me lembro bem. Mas. Acho que é para. Tipo. Arramassar. E aqui. É de explosão. Como o ovo. Explosivo. Vamos. Por. Deixar em mel. E. Modo de ataque. Aqui. Atacar automaticamente. Ou. Passivo. É. Atacar automaticamente. Quando ela. Vê você. E. Vai atacar. E. Passivo. Se você. E. Bater nela. E. Ela. Vai atacar em você. Vou. Colocar. É. Deixar automaticamente. E. Ataque. Ataque. Efeito colateral. É. Tipo. Quando. Ele. Ataque. Você. E. Ao mesmo tempo. Ela. Toma dano. Galera. Aqui. Características de ataque. Você pode. Tipo. Ela. Colocar fogo em você. Ataque de salto. Muitas coisas. Você pode. Mexer aqui. Também. Eu não vou mexer aqui. Vou só. Colocar. Insumo. Ao fogo. Ok. Confirmar. Galera. Você pode. Mexer. Muitas coisas. Aí. Ainda. Aqui. A aba. Avançados. Que você pode. Criar. E. Tem. Muitas. Outras. Coisas. Para falar. Ainda. Aqui. Aqui. As criaturas. A escolher. Você pode. Escolher. Muita coisa. Que a galinha. Faz. Galera. Tipo. A galinha. Pode ser apanhada. Por esse. Bicho. Olha. Bruxa. Que eu chamo ela. E você pode. Escolher. Aqui. Vamos ver. As. Descrições. Como estão. Aqui. Descrições. Galera. Vocês. Podem. Vir. Aqui. Ler. Todas. As. Descrições. E. Colocar. O que vocês. Quiserem. Aqui. A criatura. Que ela. Pode apanhar. Aqui. Eu vou. Colocar. Um. Vou. Colocar. Com. Um. Porco. Aqui. É. Porquinho. Grande. Aqui. A manutenção. Vou. Colocar. Aqui. Escolher. Aqui. Esse. Tem. É. Soco. Eu. Vou. Deixar. Um. Texto. Aí. É. Na. Descrição. Para. Vocês. Lerem. Todas. Essas. Coisas. Essas. Coisas. Para. Vocês. Aprenderem. Então. Agora. Vamos. Muito. Então. Agora. Vamos. Dar. Salvar. A. Tomar. A. Galinha. Podemos. Criar. Outro. Mostro. Aqui. Que. É. O. O. Velha. Vamos. Escolher. Outras. Coisas. Galera. Tipo. Vou. Tinha. Muitas. Outras. Coisas. Aqui. Que. Eu. Escolher. Batalha. Porque. Não. Vou. Mostrar. Muito. Nesse. Mas. Vamos. Aumentar. Também. Para. Pequeno. Isso. Aqui. Calei. Colocar. Para. Vocês. Verem. Como. Fica. Aqui. Agora. Em. Itens. Galera. Aqui. Você. Pode. Criar. Um. Item. Quiser. Tipo. Uma. Arma. Predefinida. Assim. Uma. Arma. Alguma. Coisa. Aqui. Alguma. Comida. Mas. Você. Pode. Criar. Criar. Os. Itens. Aqui. E. Você. Pode. Escolher. Se. Vamos. Ver. Aqui. Diversos. Aqui. Ferramentas. Arco. Missile. Munição. Armas. E. Comida. Eu. Vou. Criar. Vamos. Criar. Novo. Que. Eu. Fechei. Aí. Sem. Querer. Vamos. Escolher. Aqui. A. Arma. Fogueira. Isso aqui. Ok. Aqui. Atributos. Ah. Eu. Tinha. Escolher. Outra. Coisa. Por. Isso. Que. Estava. Aqui. Armas. Pistola. Como. É. Uma. Pistola. Aí. Aqui. A. Quantidade. De. Armas. Vamos. Colocar. No. Máximo. Intervalho. Disparos. Vamos. Colocar. No. Muito. Curto. Tipo. Ela. Dispara. Rápido. Como. Munição. Aqui. Tipo. Com. Essa. Coisa. Tipo. Colocar. Uma. Munição. Da. Matrilhadora. Com. Esse. Foguito. Aqui. Galera. É. Muito. Muito. Forte. Eu. Já. Testei. Aqui. Vou. Escolher. É. Por. Exemplo. Andar. Essas. Vamos. Escolher. Uma. Coisa. Mais. Interessante. Podemos. Aqui. O. Dragão. Do. Caos. Esse. Aqui. Aqueles. Bales. Que. É. O. Cobói. Arma. Cobói. Aí. Dispara. Agora. Aqui. Munição. Consumo. Vamos. Colocar. Sem. Consumo. Aqui. Disparos. Continuos. É. Bónus. Velocidade. Inicial. Quando. Coloca. Dá. Um. Tiro. Inicial. E. Você. Coloca. Tiro. É. Rápido. Aqui. Tipo. Você. Quando. Tiver. Matrilhadora. A. Matrilhadora. É. Passada. Aqui. É. Anda. Devagar. Se. Tiver. Menos. Piso. Anda. Mais. Rápido. Quando. Você. Estiver. Com. Arma. Normal. Então. Dar. Um. Salvar. Então. Agora. Vamos. Entrar. Aí. No. Mundo. Você. Portanto. Pode. Criar. Um. Mundo. Aqui. Vou. Peraí. Aqui. Em plugins. Você. Pode. Criar. Um. Mundo. E. Adicionar. Os. Seus. Plugins. Mas. Eu. Vou. Mostrar. Para. Vocês. De. Outra. Forma. Já. Você. Já. Criou. Um. Mundo. Aí. Por. Exemplo. Vamos. Quer. Entrar. Nesse. Você. Já. Criou. Um. Mundo. Você. Vem. Aqui. Aqui. Pode. Colocar. A. Textura. Essas. Coisas. Mas. Você. Já. Criou. Mundo. Peraí. Vamos. Aqui. Nesse. Nesse. Aqui. Galera. Eu. A partir. A. Aquela. Hora. Nesse. Aqui. Aqui. Adicionar. Eu. Quero. Adicionar. Esse. E. Esse. Agora. Peraí. Que. Não. Não. Sabia. Aqui. 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 Ok. Já. São. Todos. Salvos. Aqui. Confirmar. Então. Agora. Salvar. Esses. São. Os. Plugins. Que. Já. Tinha. Aí. No. Mundo. Por. Isso. Que. Apareceram. Entrar. No. Jogo. Entrar. Jogo. Vamos. Esperar. Aqui. Já. Entrei. Aqui. Estava. Fazer. Uns. Experimentos. Vamos. Mais. Longe. Aqui. Já. Está. Anoitecer. Vamos. Fazer que fique de dia. Apanhar. Esse foguete. Agora. Agora. Vou mostrar para vocês aí. Quando vocês abriram. O inventário. Ele. Não. São. Esses. Itens. Aqui. Vão. Estar. Normalmente. Vão. Estar. Editar. Vai. Ter. Estes. Itens. No. Caso. Nós. Criamos. A. Galinha. Mas. É. Temos. Aí. Essa. Espada. Aqui. Ó. Esse. Foguete. Da. Aqui. Nome. Aqui. Vamos. Ver. O. Nome. Dessas. Outras. Coisas. Vamos acompanhar. Táboa de madeira. Essa que eu fiz. Esse é um outro que eu criei. Vou mostrar para vocês. Aqui. E aqui. Outros que eu criei aqui. Nesse momento que eu estava a fazer teste. Agora vamos disparar aqui. Vamos carregar. E vejam aí galera. Ele está mandando. Aqueles ovos que o dragão manda. Mas. Normalmente. Essa arma aqui. Não dispara nada. Só dispara aqueles tintos. Que é para colocar. Em lanche. Já explodiu aqui. De louco. Estava caindo aí. Acabou a mostrar a vocês. Essa madeira. Estrutífera aí. Aqui. Vejam aqui. Que eu estou dentro dela galera. Estou dentro dela. Vamos ver aqui. Acho que o. Vamos apanhar em. Como criamos. Criamos o item. Acho que vai estar. Um outro aqui. Assim. Podemos passar dentro dela. Vejam. Aqui eu coloquei. Essa. Essa. Ouve aqui. Bem. Bem pequenininho. Fiquei. Interessante. Mas ela é bem forte. Pequenininho. Vejam. Essa galinha aqui. Tem muita vida aqui. Vejam. Já tomou muitas pesadas aqui. Esse porco gigante. Também. Que eu criei. Mas os litinhos. Vão estar aqui. Os que não apareceram aqui. Vão estar. Aqui. Normalmente. Vamos apanhar. A nossa galinha aqui. Vejam. Que ela está mais grande. Galera. Vejam. Que ela está mais grande. Essa galinha. Que eu apanhei aqui. É quando. Quando você mexe aí na aba aqui. Mostrei para vocês. Que tem muitas coisas para mexer. Ela vem por aqui. Aqui você cria o item. Vamos apanhar a lã agora. Aqui em ferramentas. Aqui. Vamos ver aqui em cubos. Não. Aqui em imobilias. Acho eu. Não é aqui. Aqui. Vamos apanhar. A lã branca. Aqui. Vamos apanhar. Espera aí. Eu vou mostrar para vocês. Que ela ataca mesmo. Galera. Vamos apanhar. Essa arma aqui. Já carregá-la. Pelo menos. Vamos trocar aqui. Para o modo. Criativo. Vejam que ela vem. Doidona. Para matar a galera. Vejam aí. Esse porca. Também eu coloquei para matar. Cara galera. Acha que eu vou mudar agora. Para o mapa de ele. Para eles não matarem. Viram que eles vieram loucão. Para matar eu. Aqui agora. Vou mostrar esse bloco aqui de lã. Vou ficar um bocadinho mais longe deles. Aqui. Vamos mudar. Para o modo de fluência. Vamos tirar aqui. Vejam aqui que eu consegui aquela. Caramba. Eles vieram até aqui galera. Estou quase a morrer. Não posso morrer. Viram que ela tem muita. Muita. Já esqueci o nome daquela coisa aí. Aí está aparecendo na tela aí para vocês. Que eu já esqueci o nome. Viram que eles me viram aí. De longe galera. Agora eu vou. Colocar aqui no chão. Viram que. As pessoas que não conversaram. Faz um estrago aqui. Assim. Você coloca um monte assim. Depois vai explorar com o tempo. Pode lançar assim. Também para a altura. Assim. E você pode fazer um mapa gigante. Com esse concurso aí. Pode fazer um mapa gigante. Pode colocar como. O bloco que você construiu. Indestrutível aí galera. Então assim você pode. Fazer. Aqui tem esses concursos aqui. Que é. Tipo. Traps. Tipo. Eu estou a correr atrás você. E você coloca esse item aqui. E vai me explode galera. É só uma ideia aí para vocês. Mas. Esse vídeo vai ficando por aqui galera. Se você gostou da explicação. Como fazer aqui. Os plugins. Deixe o seu like. Que vai ajudar muito o nosso canal. Então galera. Fui. Tchau.